Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no meu canal para que eu possa continuar produzindo bastante conteúdo aqui para você. Simbora turma, vamos resolver aí a questão 19 da prova tipo B PMCE elaborada pela IDECAM que diz o seguinte, o intertício na PMCE, essa palavra é ruim, é o tempo mínimo de efetivo serviço considerado em cada posto ou graduação, descontado o tempo não computável. Para a graduação de cabo, são necessários 7 anos na graduação de soldado. Para a graduação de terceiro sargento, deixa eu ler novamente aqui, tá bom? Para a graduação de cabo, são necessários 7 anos passando aí como soldado. Você passa 7 anos como soldado, depois você ganha a graduação para cabo. Para a graduação de terceiro sargento, 5 anos. Para a graduação de segundo sargento, são mais 3 anos, beleza? Então, você vai seguindo aí essa ordem e aí ele fala toda a sequência que você precisa, tá? Para se graduar para a próxima patente, beleza? Um soldado que tenha ingressado nas fileiras da PMCE em 2022, tá? E em meados de 2027, pediu a licença de 2 anos para tratar de interesse particular, certo? E aqui o principal, tá bom? Sem remuneração, tá? E sem computar aí o tempo de serviço. Em qual ano esse policial chegará à graduação, certo? De subtenente, supondo que tenha conseguido entrar no quadro de acesso e tenha realizado aí todos os cursos de formação. Questão bem básica, certo? Você precisa apenas aí ir somando esses valores. Quais são os valores? 7 anos, ele se torna cabo. Mais 5 anos, ele se torna segundo sargento. Mais 3 anos, ele se torna terceiro sargento, certo? E aí, cadê? Mais 3 anos, tá? Na graduação aí de segundo sargento. E, por fim, mais 4 anos, tá? Na graduação de primeiro sargento, para ele ser aí subtenente. Somando todos esses valores aqui, todos esses anos, eu tenho aqui 12, 15, 15 mais 7. Isso aqui dá igual a 22 anos. Isso seria o tempo necessário que ele chegaria aí ao cargo de subtenente, certo? Então, eu tenho aqui o ano de 2022, opa, 2022, mais 22 anos. Isso dá o ano de 2044, certo? Sendo que eu preciso ainda adicionar esses dois anos que ele passou de licença. E não computa aí para você subir de patente. Logo, eu tenho aí que o ano necessário foi 2046, para ele chegar aí a patente de subtenente. Respostinha aí, ó, letra A, beleza? Então, é isso, pessoal. Respondemos mais uma questão aí da PMCE. Compartilhe com seus amigos para que eu possa trazer mais questões aqui para vocês, tá bom? Chega no coração e até o próximo vídeo, hein? Fuuu!